Wesley, você colocou a questão da personalização do atendimento ao cidadão no governo, no serviço público. Como é fazer essa personalização num governo que tem tantas desigualdades de atendimento como federal, estadual e municipal? Como é essa personalização? Como é possível? Bom, eu fiz isso no bolso da análise da Lei 14.129, que é a Lei do Governo Digital e da Eficiência, que trata a transformação digital e inovação como aspectos fundamentais para garantir melhores serviços públicos. Diante disso, vários são os caminhos que nós precisamos trilhar para conseguir olhar para o cidadão como um ser único. O primeiro deles é a própria identidade digital, a identidade única nacional, que vai permitir que todos nós sejamos identificados de uma maneira unívoca, mas a personalização vai muito além disso. É uma tarefa muito difícil, porque se nós formos olhar para as instituições privadas, principalmente, eles conseguem ver, segundo o nosso comportamento, a nossa demanda, e prever uma série de desejos que a gente tem. No caso dos governos, para mim, quanto mais for o olhar focado na necessidade individual de cada cidadão, melhores vão ser as chances das políticas públicas chegarem. Mas você citou muito bem. Existem diversos níveis de governo, de nível federal, estadual e municipal. Essas informações, para que isso aconteça, precisam ser intercambiadas, precisam ser trocadas. E as políticas públicas precisam ser desenhadas com ótica ao cidadão, não de maneira genérica, mas cada vez mais específica. Não é uma tarefa simples, obviamente, de fazer, mas eu acho que nós temos instrumentos legais, inclusive, para dar espaço. Quer dizer, o uso correto da inovação e de tecnologias emergentes com foco no cidadão usuário pode permitir, sim, com que algumas políticas públicas, alguns serviços públicos consigam ser focados neles, ao mesmo tempo em que se preserva a privacidade e a individualidade de cada cidadão. Então, é um desafio. Mas, vamos colocar, você falou também na sua palestra que inovação é poder. Inovação é poder. Agora também tem uma questão, inovação é poder errar. Como é que um serviço público erra e não tem problemas com as consequências desse erro? Existem diversos tipos de coisas que podem dar errado em qualquer iniciativa. O que precisa deixar bastante claro é que toda e qualquer ação que for contrária ao que exige a lei estão sujeitas a consequências jurídicas. Mas a boa notícia é que já há um conjunto de leis que não só nos permitem cometer erros controlados, mas como incentivam os agentes públicos a fazerem esse tipo de movimento. Então, eu citei a 1429, mas eu também posso citar o marco legal das startups, que prevê contratações de pequenas empresas, não somente olhando para soluções que se imaginam, mas principalmente para os problemas que se quer resolver. O marco legal das startups prevê claramente que tentativas podem ser feitas e investimentos públicos podem ser realizados, desde que de maneira bastante correta e controlada, até o ponto de, há uma tentativa dessa, poder vir a dar errado e não haver nenhum tipo de punição a esse tipo de coisa. Então, há condições normativas, inclusive, de se investir recursos públicos, desde que de maneira muito coerente, muito precisa, em algumas iniciativas que eventualmente podem vir a dar errado. Isso, justificado, traz para o agente público pelo menos o aprendizado de que aquele caminho pode não ser o melhor. Então, é importante separar as coisas. Errar não significa descumprir a lei com uma intenção boa de fazer o certo. Não, a lei tem que ser cumprida sempre. Mas já há instrumentos tais que nos permitem iniciar novos projetos, ajustar os resultados desses projetos no caminho, e se eventualmente esses projetos virem a dar errado, eles podem ser justificados e o aprendizado fica. Então, há base normativa para que a inovação, que é a busca da solução inteligente para o problema relevante, possa, inclusive, não dar certo naquele contexto, naquele momento, e ainda assim ser sustentado por uma base legislativa, uma base normativa que dá segurança para o agente público ter feito o correto naquele contexto e, infelizmente, os resultados não terem vindo naquele momento. Então, é possível errar, desde que não seja contrário ao que a lei estabelece. Essa é uma situação porque não é o órgão que é punido, é o agente. Exatamente, mas, de novo, no meu aprendizado, no meu ponto de vista, quanto mais o agente público agir de maneira transparente, informando a todos que os passos que ele tem dado são passos absolutamente legais e na direção da solução de um problema, mais fácil será, caso isso não venha a acontecer da melhor maneira, todas essas justificativas serem apontadas pelo próprio agente. É o agente, realmente, aquele que, em última instância, pode vir a ser punido, e é por essa razão que o agente precisa ser transparente e metódico em todos os passos que ele dá nessa direção. Aí vamos falar de inteligência artificial generativa. Você diz que ela está em tudo aí, que ela vai acontecer. Como é que o agente público trabalha com inteligência artificial generativa e o medo de ser punido se der errado? De novo, depende do que vai dar errado. Aí a generativa desmaisada é uma tecnologia recente e que, no meu ponto de vista, eu defendo isso, ela precisa ser conhecida e utilizada. Para que tipo de problemas ela vai ser boa? A gente não sabe até que a gente conheça e utilize. Existem naturezas de problemas que são facilmente resolvíveis com a tecnologia que já existe hoje. E esse é um ponto. Muitos agentes públicos sequer conhecem, sequer sabem que as tecnologias que existem hoje já conseguem ajudá-los a resolver os problemas que eles tiveram sempre. A generativa é somente uma delas. Então tem que ter muito cuidado com o que a tecnologia nos fornece. Muito senso crítico para saber se aquilo que ela nos fornece, de fato, é algo que se pode confiar, é algo real e que vai solucionar o problema, ou que não, é algo que, eventualmente, pode simplesmente nos distrair. A generativa é somente mais uma tecnologia. Mas eu acho que para as ações, para as atividades cognitivas, mesmo internas das organizações públicas ou privadas, ela vai oferecer de verdade uma revolução. Trouxe também um artigo que foi publicado pela Harvard Business Review, que basicamente comprovou isso em uma empresa de consultoria. Quer dizer, a eficiência e a qualidade de trabalhos cognitivos, usando de maneira correta e consciente a generativa, foi muito superior aos mesmos profissionais que não usavam naquele momento. Então, aqui a gente fez um apelo para que as pessoas conheçam, usem e chequem se há um conjunto de problemas úteis para se resolver com aquilo ou não.